E aí gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama, e nesse vídeo a gente vai simplesmente fazer uma introdução e até apresentar um motivador para o que a gente vai estudar logo em seguida aqui no canal. E vão ser design patterns. A gente vai mostrar como que é a motivação de alguns patterns que estão nessa lista aqui, de como que é a implementação deles seguindo a linguagem Python, e até entender um pouco de como que é o seu diagrama UML e o que aquilo quer dizer para a gente. Se você é um pouco mais conservador, você já deve estar pensando o seguinte, cara, mas para que você vai falar de design pattern em Python, sendo que a linguagem em si tem algumas abstrações e que você talvez não vai precisar de alguns desses patterns aí. E você está certo, de verdade, você implementar um singleton, é uma loucura você fazer uma coisa dessas. Se você implementar um command, também é loucura você implementar um negócio desses. Agora, você implementar um observer é uma jogada muito inteligente. Você implementar um factory ou adapter é sim uma jogada muito inteligente. Então a gente vai estar mostrando porque que alguns elementos, por exemplo, singleton, não é interessante da gente implementar, mas é interessante a gente implementar, por exemplo, o observer. Assim como outros que tem aqui nessa lista. E para te convencer um pouco mais ainda de por que isso aqui seria importante, eu vou deixar o link na descrição dessa palestra que esse cara, esse Peter Juric fez. Ele fez lá na PyCon, eu acho que isso aqui é... esqueci o nome dos pais aqui, esqueci. Mas enfim. E ele mostra, de fato, algumas motivações que vão levar a gente a fazer alguns padrões de design em Python. Tanto que, olha só, a gente consegue trocar isso por algumas funções já prontas. Sim e não. Eu acredito, cara, na verdade, que isso daqui consegue te engrandecer como programador. De verdade. Porque em outras linguagens você vê outros programadores tendo esse tipo de conhecimento enquanto eu sinto que a comunidade de Python não discute muito sobre isso daqui. Bom, aqui tá, eu peguei de um slide o que eu pretendo tratar aqui, nessas aulas subsequentes. Que vai ser, primeiro, qual que é o nome do pattern que a gente vai estar usando, o problema que esse pattern ele consegue resolver, a solução proposta por ele, no caso até em código, e a consequência que isso daqui vai nos dar. Qual que é o trade-off que a gente vai ter dessa aplicação. E aí, nesse slide aqui também fala de outros fatores. Problemas e soluções que foram observados na prática e a escolha da linguagem importante. Isso aqui é interessante porque eu vou mostrar como que a gente implementa, por exemplo, o Singleton, que eu falei pra caramba, em Python, de um jeito pitônico. E eu vou também recomendar esse outro site aqui, que é o Refactoring Guru. Ele é muito interessante, cara, porque ele mostra aqui, olha, se a gente vier aqui em Design Patterns, todos os patterns que já foram catalogados. Não só isso, mas ele mostra um pouco de outros conceitos que vieram com esses patterns. Mostra até quais são os benefícios deles e tudo mais, quando a gente fala de arquitetura de software. Eu separei um aqui, que é o Adapter. Realmente, esse site é muito bom. Ele mostra qual que é o problema que a gente tem, a solução toda conceitual, mostra qual que é o diagrama de estrutura. E se você descer aqui pra baixo, ele vai mostrar um código. No caso, aqui tá em outra linguagem, mas a gente consegue ver qual linguagem, qual implementação esse código nos dá na linguagem Python. E aí a gente consegue consultar como que a gente usa esse pattern. E nota que vai ser bem tranquilinho fazer uma coisa dessas. Agora, eu vou pedir um pouco de cuidado, porque tem sim alguns patterns que estão nesse site, que eles de fato fazem o papel que eles fazem, mas isso aqui pode muito bem ser substituído por funções ou métodos. Bom, eu acredito que por agora é isso. Eu já vou soltar o próximo vídeo a respeito de um design pattern. E a gente vai continuar nos dias seguintes. Muito obrigado, gente. E até mais.